o pai eu tô gostando de um rapaz quem minha filha eu tô gostando de um rapaz quem esse rapaz minha filha joão joão filho de quem o senhor já é o que eu disse um negócio de mandar ele eu disse pra ele e é minha filha se possível for se possível for eu preciso conversar com ele e com o pai dele tá bom aqui eu quero conversar com eles todos os dois é uma conversa de homem pra homem é uma conversa de homem pra homem com todos os dois aí eu lhe dou a resposta tá combinado tá eu vou esperar joão passar pode dar o recado aí e aí o meu pai quer louco E isso faz é uma de nós dois ó eu sou o pai eu quero conversar com si amam Diga, a respeito de que? A respeito da filha do seu Raimundo. Oxente, mas o que é que está com você? É que faz um tempinho, já que eu estou gostando dela. Ah, meu filho, mas aquele homem é filho. Aí que você acha que dá certo. Um pobre namoradinho, um rico e eu que sou, que tem que pedir mola para nós sobreviver. Não, mas isso aí, papai, não. Se ela gostar de mim, eu também gosto dela. Então, a gente pode namorar. Mas nós vamos arrumá-la, não. Não tem problema com isso aí. E esse homem, esse homem não vai aceitar. O homem negou um mola para mim. Mas depois isso arrependeu. Então, papai, entenda que eu estou gostando dela e ela está gostando de mim. Não, vai mais meu filho, mas você acha que isso vai para frente? Eu acho que sim. E até ele mandou o recado para eu, dizendo que era para eu e o senhor ir lá domingo. Ixi. E agora nós vamos ter que encarar a fera. Tem que encarar, tudo? Fazer o que então, né? Se é assim, é assim que seja, vamos. Então, domingo nós vamos lá. Vamos lá. Vamos. Você quer? Vamos lá. E ela quer? Falar com o velho. Sem dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entra! Entra! Entra pra cá! Bom dia! Onde cessa? A vontade! Entra! Chega pra cá! Pois não! Como é que fala o senhor? O cara ele já conhece! O que rapaz? O rapaz é meu filho! Prazer! Como é que vocês curaram aqui? Então rapaz! Que assunto aí? Que assunto? Sobre esse meu filho que tá gostando da sua filha! Da minha filha! Esse rapaz aqui? É! Como é o nome dele desse rapaz? Olha esse rapaz! É o meu filho! Entendi! Como é o seu nome? Meu nome é João! João! É! É! É que eu... É que eu... Assim... Fez uns dias já que... Eu assim... Tô gostando da sua filha! Sabe? Gostando da sua filha! A minha filha? A sua filha! É! É! É mesmo! E acha que isso vai dar certo? Olha minha filha! Primeiro eu vou lhe dizer! Nós somos muito ricos! Minha filha é muito bem criada! E hoje... Pra casar... O cara vai ter que se preparar muito! Se você... Se você quiser... Eu não tenho essa conversa séria... De homem pra homem! Por quê? Pra casar com minha filha tem que ser direito! Tem que cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus! Eu tenho uma cartilha ali! Os 10 mandamentos... Os 22 mandamentos da humanidade! E tá acontecendo muitas coisas erradas! Eu vou saber se você tá bem preparado! Eu vou conversar com seu pai! Também vou dizer se seu pai me preparou do jeito que eu preparei minha filha! Eu digo que ela tem muita responsabilidade com Deus! Porque aqui na terra nós somos pais! Mas lá no céu tem outro! Que é Deus! Entendeu? Me interrompendo aí! Eu e meu pai assim! A gente... Ele sempre me criou! Sempre foi pedir uma olhada pra gente! Sempre conseguimos! Se lembrei! Aquele seu Zé! Aquele que passou aqui! E é? É! Exatamente! É isso mesmo! Tá bom! De Deus! A Bíblia é direto! A Bíblia é direto! Muito bonito! E o seu Zé! O que é que tem o senhor a dizer desse casamento? Rapaz! Na minha opinião! Que eu falei pra ele! Que assim! Não vai lá certo! Por conta que... A gente só não... A gente não... Assim! Não tem de que sobreviver! Eu fiz o pedido de morro! Mas... Diga... Diga a você de certeza! Eles... Nunca pegaram no areio! Eu que sou muito boa! Eu também sou muito rico! Não gosto de ladrão não! Então! Eles... Eu... Assim! Como a minha família é grande! Entendeu? Aí... Assim! Eu trabalho! Mas aí... A caristia é grande! Não dá pra... Pra gente se manter o que eu ganho! Aí eu tenho que pedir uma ajuda! Porque eu não quero ver minha família passando! Mas... Assim! Tenho orgulho deles! Que são tudo... Pessoas do bem! Pessoas que não... Não... Pega no areio! Seu Zé! Daquele... Daquele... Você passou aí aquela semana aí! Eu me arrependi muito! Minha filha tem me dado uma lição muito importante! Eu me arrependi! Que a minha riqueza tem que ficar aqui mesmo! Ou partir pra outra vida! E lá pertence a Deus! E você... Você já deu um exemplo! Já deu um exemplo muito importante! Mas que Deus! Eu mudei! Eu mudei! De um jeito! Que só Deus mesmo! Foi lá! Minha filha! Graças a Deus! Vamos lá! Um coração bom! Viu! Minha filha tem um coração contrito com Deus! Ela é quem tá me... Mudando minha vida! Minha vida mudou muito! Seu Zé! Minha vida mudou muito! Naquele dia foi um grande arrependimento! Agora eu me arrependi! Passei 118 dias sem dormir! Seis 118 dias sem dormir! E agora tem uma coisa! Eu mudei! Eu mudei! Agora tá acontecendo muitos desmanteiros desse mundo! Os pais é quem é culpado! Viu! Eu passei a instrução! Se ele cumprir o mandamento direito! Que eu passei com minha filha! Que esse direito já é igual! Se ele cumprir esse mandamento! Eu acredito que vai dar certo! Porque a gente... Estamos passando aqui para só! Já vamos deixar! Se esse casamento der certo mesmo! Se depois eu tenho mandamento para ensinar a ele! Eu acredito que você tenha ensinado também! Com certeza! Que isso vai dar certo! Se nós passamos um dia aqui! Que nós já estamos mais velhos! Já temos os filhos da gente! Nós já estamos mais velhos! E Deus vai deixar os filhos da gente! Que dê certo! Que Deus daquilo lá de cima! Que tomasse providência! Não é assim? Exatamente! Exatamente! É desse jeito se caminha a humanidade! Seu velho! Oh minha filha! Vem cá! Por favor! Oi pai! Era esse rapaz aqui! Que você quer casar com ele? Era pai! Eu já passei uma instrução boa para ele! Ela falou! Você não precisa mais! Eu passo todos os dias! Conversei aqui com o pai dele! Eu estou achando que vai dar certo! Minha filha! Se cumprir os mandamentos! A lei de Deus! A gente se cumpre! Viu? A lei de Deus! A gente se cumpre! Que tudo dá certo! Só está umas coisas erradas! Porque não se cumpre! A lei dele! Mas eu acho que eu aqui! Mas o senhor Zé! Nós já vamos ter umas conversas em dia! Já está tudo direitinho! Eu acredito que vai dar certo! Agora tenha cuidado! A ordem é a que Deus disser! Seu pai também vai passar ordem para você! Direitos são iguais! Direitos são iguais! Não brinque não! Não brinque não! Eu estou com Deus no coração! E de verdade mesmo! Eu quero! Todo dia eu leio a bíblia! Direito! Olha as minhas fazendas! Isso aqui é direto! Deus! Deus está mais rindo! Todas as horas! Mais nós! Viu? Tem que ser verdade! Mais nós! Aprenda a lição! Está certo! Está certo! Está certo! Exatamente! Ele é um menino do bem! É um menino que ele aprende as coisas fáceis! Ele tem facilidade! Seu Zé! Eu acho que nós vamos onde a família agora vai dar certo! Os filhos lá vai dar certo! Não é? Exatamente! Eu acredito que vai dar certo! Está certo! E assim como você é uma pessoa rico né? Você pode arrumar um trabalho para ele! E pode confiar! Que aí dá conta do recado! Seu Zé! Seu Zé! Depois que minha filha me transformou em outra pessoa! Certo! Eu acho que você é muito rico! Você é muito rico também porque tem Deus ao seu lado direto! Eu acho que naquele dia! Naquela semana que você passou aqui! Mudou minha filha! Acho que Deus fez! Minha filha eu fui buscar a Deus! E disse! De conta do meu pai! Está bom seu Zé! Que bom! Eu sei! Que ótima loupeça! Que ótima loupeça! Está ouvindo? Seu João! Deus é teu nome bonito! João! Tem João Batista aqui! Ele é primo de Jesus! João Batista! Tem teu nome muito bonito! Tem tudo para seguir para frente! Seus caminhos são bons! Deu seu João! Deus é o que me louvar! Exatamente! Está bom assim nossa conversa? Está bom Zé! Está muito bom! Estamos unidos! Muito obrigado! Está bom assim! Está certo! Deu uma boa tarde! Deu uma boa tarde! Está bom! Sempre que nós estamos nos encontrando! Não é assim? Deus abençoe! Está bom! E eu agora estou maravilhado meu filho! Se livremos agora! Aqui é só pavinho de mês em mês! Diga para seu filho viu! Só é pavinho de mês em mês! E eu não quero ir! Ele é educado! Ele é educado! Ele é educado né? Ele é educado! Está certo! Ele é um inobediente! É né? Está certo! Não dá desgosto! Não dá desgosto não! Ó notícia boa! É sobre isso aí não dá desgosto não! Essa notícia é muito boa viu! Graças a Deus! Muito obediente! Muito obediente! Deus vai ficar no meio da gente! Não é assim? É unir né? É unir! É unir! Mas o negócio é certo viu! Eu confesso que eu vi meio queimoso! Assim meio queimoso! Nós estamos dividindo assim! Que bom né? Porque quem está mais Deus está rico! Esse é um homem rico que eu pensava que eu era rico! Mas eu não queria essa parte de ver Deus que nem você chegou naquele dia! Assim aí minha filha disse não pai! Eu já peguei para ali! É desse jeito! Não é assim? É que bom! Não é assim seu João? Mais uma vez! Vamos ter um ano! Uma boa tarde! Deus abençoe para você! Amém! Vamos para o problema! Vamos! Vamos! Eu agora vamos pegar! Vamos! Vamos lá! Vamos lá!